Olá, a você que está acompanhando a programação da NCCTVweb, nós estamos aqui no bairro Lagoa Limpa, onde os moradores, internautas que acompanham o trabalho da imprensa nos chamaram aqui para mostrar a situação de fio de alta tensão que está colocando a vida de terceiros em risco, inclusive, você está vendo nas imagens aí esse poste, o fio de alta tensão. E, mas antes de eu trazer essa matéria completa, eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho nas notificações para sempre receber nossos conteúdos com exclusividade. Agora você fica com mais detalhes na matéria. Alguns internautas que são moradores da Rua 4 do bairro Lagoa Limpa, que faz interligação com o bairro Vista Alegre, na região do Grande Jardim Petrópolis, em Nobres, entraram em contato com as equipes da NCCTVweb e do site Notícias Nobres para externarem a preocupação deles com um poste de energia elétrica que está com os cabos de alta tensão próximo ao portão de uma residência, dificultando a entrada e a saída na mesma. O poste está praticamente já cedendo e literalmente pode cair a qualquer momento. E caso isso aconteça, várias residências poderão ficar sem energia. Alguns moradores que conversaram de forma informal com a imprensa, mas não quiseram gravar entrevista, relataram que a Energiza já foi informada sobre este problema, mas até o momento não compareceu no local. Com o apoio técnico e as imagens do Joacir Luiz do site Notícias Nobres, Marcos Lopes para a NCCTVweb.